Bom dia Pedro Reis, bom dia Ideni, estou passando aqui para felicitar a vocês o feliz aniversário de casamento, sei que é uma data especial para vocês, são cinco anos de casados, não é isso? E que o Papai do Senhor possa continuar protegendo o matrimônio de vocês, protegendo o lar de vocês, dando sabedoria, amadurecimento a cada dia, a vida a dois, é uma vida que precisa de perseverança, precisa de união, de amor, amor mesmo, verdadeiro, amor verdadeiro é um amor que é fiel, é um amor que cuida, que protege, que sente as dores um do outro, a Bíblia já diz que é melhor ser dois do que ser um, então os dois juntos pensam mais, os dois juntos dividem mais os problemas e também as conquistas, e eu só tenho aqui nessa data parabenizar vocês, por esse momento especial na vida de vocês, e que vocês possam viver muitos e muitos anos juntos, que possam construir a família de vocês, que possam alcançar os objetivos de vocês, esse é um homenagem minha a vocês dois, a IDENI, que estivemos juntos ali na Câmara Municipal, quando fui presidente, pôde me servir como servidora da casa, pôde servir a população, e eu tenho um carinho enorme pela IDENI, e não deixo de ter também com vocês, que eu sou um gestor, me trago tudo super bem, conto sempre com a minha amizade, e eu quero contar sempre com a amizade de vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.